Gregor Peck, Susan Hayward, Ava Gardner, em As Neves do Quilimanjaro. Com Rio de Gardner, versão brasileira de Vecineção Rio de Janeiro. Com Rio de Janeiro Quilimanjaro é uma montanha coberta de neve com 19.710 pés de altura. E dizem ser a mais alta montanha da África. Próximo à aba direita existe a carcaça de um leopardo erregelado. Ninguém sabe explicar o que o leopardo procurava naquela altitude. Ninguém sabe explicar o que o leopardo procurava naquela altitude. Ninguém sabe explicar o que o leopardo procurava naquela altitude. Olhe para eles. Gostaria de saber se a visão ou o cheiro que os traça. Sobrevoam tudo isto há muito tempo. Não significam coisa alguma. O maravilhoso é que não está doendo agora. Não está? É assim que se sabe quando começa. São umas aves sujas. Mas sabem agir direitinho. Eu costumava olhar para onde voavam prestando atenção. Jamais quis usar um deles numa história. Acho engraçado agora. Ando tão nervosa não tendo nada o que fazer. Acho que podíamos procurar como passar o tempo até o avião chegar. Ou até o avião não chegar. O Sr. Johnson tem sido caçador branco há um quarto de século e deve saber se orientar por aqui. Se não encontrar um, voltará com um caminhão, por exemplo. Bem, de qualquer modo, não é muito importante. Harry, me sinto desamparada. Gostaria de poder fazer alguma coisa. Você pode me cortar a perna. Ou me dar um tiro. Você atira bem. Eu ensinei a você a atirar, não foi? Não seja melodramático, Harry. Você não vai morrer. Não, já estou morrendo. Pergunte àqueles ali. Eles rondam qualquer acampamento. Você nunca percebeu isso? Para começar, eu não entendo como foi que isso aconteceu à sua perna. O que foi que fizemos para que uma coisa dessas tivesse que acontecer? Bem, quanto a mim, tudo o que fiz... foi esquecer de passar um pouco de iodo na perna quando me machuquei. Estamos procurando empaladores. Não se esqueça disso. E com uma câmera você pode... Eu não estava pensando nisso. E sim, como está a sua perna. Nem um pouco. Foi no lago na semana passada. Fazia um lindo e tranquilo dia e os hipopótamos estavam se divertindo. Podíamos ter passado por eles sem incidentes. Mas, ah, não. Você precisava se divertir um pouco, lembra-se? Vamos, continue, continue. Depressa. Vamos. Olhe para eles. Deve haver muito mais que fez. Olhe para aquele ali. Olhe para aquele grandão ali. Rápido. Vamos. Harry, não devíamos chegar tão perto. Vamos, em frente. Em frente. Harry, cuidado. Está procurando engrenca. Vamos. Harry, olha aqui. Harry. Harry, perdemos o banqueiro. Rani! A CIDADE NO BRASIL E foi por causa do sangue dele que você pegou a detecção. Isso pode ser um bom ponto de vista. Para você pode ter sido contato com classes baixas. Como escritor, prefiro pensar que foi um golpe do destino. Apenas uma questão de azar. Que acaba derrubando os grandes homens. Mas isso não importa agora. Harry, por favor. Marlon, trouxe o patrão. Whisky e soda. Sim, patrão. Antes de pressa, Molo. Isso não é bom para você. É bom para mim. Não é bom, não. Claro que é bom para mim. Cole Potter escreveu a letra e a música. Você está me deixando... Poesia. Já estou cheio de poesia. Podre e poético. Poesia podre. Harry. No livro de primeiros socorros diz para evitar o álcool, não vai fazer bem a você. Era isso que eu queria dizer. Mas você precisa reagir o que puder. Muito bem. Estou tão cansado. Eu fico com isso. Vai fazer mal você. Sabe uma boa maneira de se viver. Beba tudo o que puder, mesmo que seja apenas para afastar-a dos outros. Eu devia ter seguido essa norma. Acho que ele compreende o seu inglês mais do que você está pensando. Marlon. Sim, patrão. Vá embora ou tape os ouvidos. Assim não ouvirá a gente civilizada discutindo. Vá embora. Sim, patrão. Eu vou. Harry. Se você acha que tem que morrer... É preciso necessariamente matar todo mundo que deixa atrás de si. Acha que isso é muito divertido para mim? Eu nem sei direito como fazer isso. É tentar matar, querer manter-se vivo, certamente. Você não vai morrer se... Ora, não é morrer, na verdade, o que conta. É morrer fracassado. E deixa um gosto amargo na nossa boca. Como pode alguém perder o navio? Já contei a você como foi meu começo? Quando eu era jovem. Já falei sobre o meu primeiro amor? Não, não falou. Sim, nem sei se vou querer ouvir. Eu lhe contarei tudo depois desse trago. Então conte sem beber. Ora, você teve sorte em não saber muita coisa. Esta sujeira tem de tudo misturado. Drama? Tragésia? Amor e poesia. De tudo. Pare, pare. Basta de palavras, palavras. Estou farta de ser insultada como se fosse uma mulher qualquer. Podem cair fora. Vocês dois. Cone. Cone. Tio Bill não precisa saber. Precisa sim. Precisa sim, esse velho malandro. Um malandro esperto, sujo e vigarista. Ele apenas disse que devíamos esperar. Ah, esperar. Fica lindo dito por você. Não, mas eu não disse. Ora, não disse. Não disse no verão quando ficou com vontade de me beijar e se divertir e tudo mais. Você já deve ter esquecido. Naquele tempo você não disse para esperar. Eu amo você. Você não sabia então o que é o amor? Cone. Oh, deixe-me impar. Vamos, Harry. Ela reconsiderou. Cone. Vou embora por sua causa. Você já foi embora há tempos? Você ainda pretende ser escritor? Sim. Bem. Há diferentes tipos de escritores, assim como há diferentes tipos de tudo mais. Pode ser mais um vigarista. É fácil. Venda tolices às donas de casa. Não há nada errado em vender tolices. Fará fortuna. Mas vou lhe dizer uma coisa quanto a escrever coisas verdadeiras. É como uma caçada. Uma caçada em que os homens jogam o cérebro contra as forças da ignorância e do mal. É, por assim dizer, como uma imensa e demorada. Perseguição e a presa que procuram é dizer a verdade. Julgando que vivem por alguma coisa melhor. Gastando todas as forças. Não sei se você será capaz de aguentar essa parada. De seguir a rota até onde ela levar. Através de dor e de sofrimento. Através do inferno e de águas profundas. Se quer, Deus o ajude. E tenha pena de você. E felicidade. E peço que não se arruine de saída antes de começar, enchendo a bagagem com excesso de peso. Isso é problema meu, não acha? Sim. Sim, é seu. Você sabe que é jovem. Precisa viajar e aprender. Educação. Quero ajudar você. Creio que as condições ficaram bem explicadas. Você faz anos na semana que vem. Tome. Pode olhar para ela como propriedade sua. Que tal marcarmos uma prova para amanhã? O tempo será bom para isso. Oh, eu vivi muito bem. Onde é que fui agarrado? Um acampamento na África. Com você. Minha rica e bela esposa. E antes de você, ouve muitas outras? Estou viajando sozinho. É um problema. Faça o que quiser, Harry. Vou tentar caçar alguma coisa. Os fardos já estão quase vazios. Vou trocar as botas e chamar... Helen! Não se preocupe mais comigo. Não se preocupe mais comigo. Verdade, querida. Você sabe que eu a amo. Sabe que jamais amei alguém como amo você. Eu nunca pedi mais do que isso. Bem, antes de... Antes de ir... Venha cá. Venha. Dê-me um beijo. E deixe isso comigo. Harry! Por que você tem que fazer sempre isso? Porque se eu não puder morrer feliz... Posso tentar morrer delirante. Como posso ajudá-lo se você não me deixa? Tentando dormir? Não, obrigado. Haverá muito tempo para isso em breve. Tempo que me resta será... Para pensar em um milhão de coisas. Pois fique entregue a seus pensamentos. Mas trate de pensar direito desta vez. Trate de ir para sua caçada. É para isso que servimos nós dois. Abidoula? Abidoula! Dago Springfield! Dago Springfield! E a munição? E a munição! Bem, você pode dar uma boa 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 E você, Anette, como é que vai? Boa noite. Bem, que deseja, senhor. A inglesa é uma boa pergunta, é uma bebida gostosa. Boa bebida. Sirva sem preocupação. É, conto. Harry, como vai o livro? Como vão todos os livros? Ainda não terminei. Deve ser um trabalho bem difícil, escrever. Olha, não se importa se der fora? À vontade, camarada. Você não vai ficar. É uma questão de evitar o nariz quebrado. O meu e o do velho Campton. Porque eu aposto que ela pode nos meter numa briga dos diabos, Meu caro amigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Por favor. Obrigada. Eu sou Cíntia. Cíntia Lee. Cíntia, que ótimo. Quando foi que chegou? Há poucos minutos. As suas ordens? A última coisa vindo de casa. Eu sou... Aura Street, Chicago Tribune. E a escritora. É, Chicago Tribune. E tenta escrever. Vem todos os dias de outra maneira. Não se importa? Todos por aqui tentam alguma coisa. Ou pelo menos o que dizem. E você, o que tenta? Está tentando pintar? Não. Não estou tentando pintar. Vim tentar a escultura? Não, não vim tentar a escultura. Então está tentando escrever também? Não. Estou só tentando ser feliz. Todos estão tentando coisas aqui. Aposto que sou a única pessoa pelas imediações que está tentando ser feliz. É melhor tirar isso de mim. Às vezes bebo demais. É divertido andar perseguindo a felicidade? Não posso afirmar, com certeza. Eu posso de vez em quando. Nas horas vagas, como diz a minha tia solteirona. Às vezes. Bem, todos nós temos que abrir o nosso caminho com as armas que possuímos. Será que aquele africano também pensa assim? Será que aquele africano também pensa assim? Não. Lembrando-me das boas maneiras. Você... estava em companhia de Compton? Não. Não é bem em companhia de Compton. Vim em... minha companhia. Neste caso, o que é que você acha de nós dois? Darmos um fora daqui. Espero que me agrade bastante. Meu pai era soltado. Teve a má sorte de ser morto em árvores. Assim, depois da guerra... Eu vim até aqui. Buscar os restos mortais. Mas quando vi a França, resolvi que é um bom lugar para se descansar. E então, resolvemos ficar. Não tem mais? Não. Há muitas anos. Bem... Para onde iremos nesta noite? Gostaria de descansar em outro bar? Tomar um outro drink? Eu tenho medo de tomar uma porção deles de novo. Sabe, em Paris... Ninguém convida para ele descansar... Em casa. Pode me dar um cigarro. Simone, que me agra de estar antes de ir embora. Então, eu vou deixar de ter um cigarro. Esa é só irmãs. Gostaria para mim. Vou deixar de ter que ser. Seva que é uma porção de qualsas... Tátios para mim. Tátios para mim. Tátios para mim. Tátios para mim Pode-se imaginar como companheira de Harry. Você seria gentil comigo? Acho que você te assusta um pouco. Oh, tantas coisas que eu não escrevi. E que jamais escreverei. Só escrevi aquele primeiro livro em Paris. Paris que eu amava. A praça contra o Scarpe. Onde as vendedoras de flores vendiam suas flores. E onde os ônibus amassavam as que caíam no meio da rua. Onde as crianças brincavam nas tardes de primavera. Onde os carboeiros tomavam café. Onde os vendedores de cavalos. Nos açougues onde as carcaças ficavam penduradas. Amarelas e vermelhas. E a cooperativa agrícola onde comprávamos nosso vinho. Bom vinho. E barato. Nosso apartamento tinha duas peças. E foi lá que escrevi meu livro. Cintia cuidava da casa. E juntos pensávamos em tudo que era necessário para vivermos. Cintia cuidava da casa. Harry. Harry. Querido. O café está pronto. Alô. Amor. Conhecíamos os vizinhos do quarteirão Éramos todos pobres E naquela pobreza e naquele quarteirão Acabei meu primeiro livro Um bom livro O início de tudo que eu pensava fazer Chamei-o A Geração Perdida Sem saber então que ele se referia a mim E a Cíntia Ellie 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 Ai, querido Ellie, foi aceito O quê? Seu primeiro livro e vai ser publicado Não Sim, agora vou saber Quanto foi que adiantaram? O cheque? Quanto? Sim, não é grande coisa, mas também não é tão pouco Bem, tem razão, não é muita coisa, querida Mas será se formos sensatos? Querido, vamos poder alugar aquele lindo apartamento no Sena Nós vamos é para a África E nunca mais houve tempo igual Aos primeiros meses que passei na África Três deles Um touro e duas vacas Ótimo Ele diz que é um belo touro Eu sei o que ele diz Quando vamos agir? Vamos esperar um pouco e nos aproximaremos O que ele diz Não acha que já é tempo dela dar o primeiro tiro? Não, não, eu não quero. O senhor está com a razão, senhor Johnson. Não, não, eu não quero, eu não quero. Venha, verá como é maravilhoso, venha. Vamos, ele é todo seu, venha. Tenha calma. Faça de conta que é uma daquelas latas do acampamento. Mas não é uma lata vazia, eu não quero tirar. Calma, não pare. Atenção, mantenha-o bem no campo de mira. Respire e atire. Erre, querido, cale-se. Vamos, depressa. Atire, por pite. Errou. Eu disse que não queria tirar. Não importa, todos erram. Sata, bache. Eu não disse que era caçadora. Você que é. Sim, você é o grande caçador branco. Claro, claro. Venha aí, meu Clay, e tome um brinque. Não deixe o patrão guiar você. Vamos continuar. Ele seguiu para lá. O que quer dizer com continuar? Para onde penso que ele terá ido? Não quero ir, não quero que você vá. Estou com medo. Bem, você deve ter assustado para valer. Não há motivo para tanto. Está bem, então se você vai, eu vou. Não vai, não. Ela vai, Sr. Johnson. Você casou com ela. Você vai ficar aqui com Siba. Eu estava brincando. É, é? Você não vai me dar um beijo? Um beijo de adeus? Não está sendo exagerado? Fique aqui, seja corajosa. Siba, mensal lá, Nakawaka. Que ferro? Que ferro, meu Sorribi? Que ferro? Que ferro? Volte! Volte! Parece ótimo! Rapana! Rapana! Ruri, Ruri, Mestre Arriba! Rapana! 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 Um bom momento é quando o animal sai do esconderijo. Milhões de coisas podem acontecer nesse instante. É sempre desse modo? É muito simples. Ou você corre ou entra em ação. Não é tão simples assim. Você poderia escrever um bocado sobre isso se quisesse. Escreveria muito bem. Sentimentos diferentes em tempos diferentes. Hoje é uma espécie de explosão de pura alegria. Como um estouro de satisfação. Por que será que todo homem que vem à África tem que escrever um livro sobre ela? Um pobre coitado chegou a dedicar-o a mim. Nunca mais voltou. Se voltasse, lhe daria um tiro. Não pode deixar em paz à noite. Estamos pensando em seu rinoceronte. Ele não é meu. Sempre foi. Tudo o que fizemos foi prepará-lo para você. Não dá para esse chifre? Um belo chifre. O que acontece comigo, Sr. Johnson? Nem todos se sentem bem na África. Nem todos se sentem bem na África. Tentei aceitar tudo isso porque sei que ele gosta daqui e tudo mais. Mas tudo isso, caçada, matança, é horrível. Olhe aqui. Tudo isso sobre o que conversamos. O excitamento, a coragem. O modo como ele sente é o sentimento de homem. Natural em um homem. Cresce em um homem e faz dele um homem. Não é uma coisa que ele adquire com o tempo. Alguma coisa como se ele não sentisse. Uma mulher demonstra que é corajosa de outros modos. De outros modos. Tenho medo de outra coisa também pior. Eu vou ter um bebê. O quê? Viemos à África buscar troféus. É o literal dele e eu terei o meu. Bem, é bastante natural, não acha? Posso dizer a ele que vai pensar disso. Sr. Johnson, quando eu conheci Eric, quero mais um pouco. Toda minha vida andei vagando. Sem parente, sem casa. Quero dizer que jamais tive segurança pessoal. Mas quando eu conheci Eric... Se eu tivesse visto em Paris... Já esteve em Paris, Sr. Johnson? Não. Pode parecer estranho, mas nunca tive vontade. Isso não importa se eu visse lá. Bem, lá estava eu forte e confiante. E cada parte de mim dizia, isso é tudo. E quando fomos viver no apartamento dele... Eu me senti feliz ficando sentada. Esperando por ele, muito feliz mesmo. Contente por ficar quieta, sentindo-me em segurança pela primeira vez. Mas Eric não sentia isso mesmo quando trabalhava. Assim que terminou o primeiro livro, disse que iríamos para a África. Eu não quis discutir, mas achei que se me opusesse perderia alguma coisa. E agora, ele já estava falando em outros lugares. E se eu falar a ele sobre isso, sobre a criança... Isto implica em responsabilidades. Não era assim que eu queria, acredite. Não era nada disso. E se ele fosse forte como uma rocha... Como... posso dizer a ele... E arriscar perdê-lo... Ou impedir que ele veja outros lugares? Já não basta eu ter que guiar o safari e orientar em tudo o mais. Vou ter que bancar a maceca também. Seja meu amigo, Sr. Johnson. Verdade? Por favor. Bem, eu daqui sou um caçador. E eu só posso falar do que eu entendo. Mas se você for embora, não poderá fazer muita coisa. Bem, pode ser que tenha uns chifres melhores em museus. Mas 33 polegadas não é para se desprezar. Boa noite. Qual é o problema com ele? Dormir, só isso. Ainda é cedo. Sinta-me tão bem. Gostaria de saber se terei outros momentos tão bons como este. Alri? Ouça, meu bem. Terceira de vermelha. Tja. 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 Uma bela canção de Linnard, não acha? Há um mundo de revelações em todos esses ruídos. Fome, ódio, amor, merda. Fome, ódio. 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 Não, querida. Fome, ódio. 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 Bom, ódio. Fome, ódio. Sim. Sou o Dr. Simmons. Muito prazer. Como está ela? Lamento dizer-lhe, mas perdeu a criança. Como? O senhor não sabia, Sr. Strick. O que houve exatamente? Disseram-me no hotel que... que houve um acidente. Foi uma queda feia. Ela, porém, ficará em forma depois dos dias de repouso. Quer dizer que o senhor ainda não sabia da criança? Vocês não costumam conversar um com o outro? Você fez isso de propósito. Foi um acidente. Você fez isso por causa do que eu disse. Foi um acidente. Eu escorreguei. Você não tinha o direito de fazer isso. Era meu filho também. Você sabia? Não, querido. Oh, Cynthia. Minha querida. Como fui idiota. Estúpido. E agora? Podemos ir às douradas? Agora, Guilherme. Boa noite. Vamos, suceda-me. Acho que estamos bem em cima, não é? Disse alguma coisa, querida? Daqui de cima você verá todo o espetáculo. Desce muito bem. Desce muito bem. Desce muito bem. Desce muito bem. Sabe, querido, acho que gosto daquele dançarino. Se você gosta, a mim também agrada. Sim, mas meu gosto é novo e o seu é antigo. É o final de uma velha, velha história. O que dizia o telegrama? Ah, querida, não seja tão infantil. Você, o Leo, ofereceram-me em contrato para fazer a cobertura da guerra em Damasco. Entre franceses e sírios. Sim, era o que dizia. Mas não o que significava. Significava que teria que ficar algum tempo longe de você. Isso é o que se chama de uma tolice. Então, por que não me convidou para ir com você? Querida, há uma guerra por lá. Eu não devia amar tanto você. Estou louca por você. Ficamos tão entregues ao amor que não raciocinamos. Isso tudo é tolice, querida. Não, não. Eu não devia querer ser tão feliz. Há uma guerra por aqui também. Aqui mesmo nesta mesa, há uma bela guerra acontecendo. Não devia ter vivido tanto. Eu não devia fazer muitas outras coisas. Eu esperava que tudo viesse como presente. Não devia ter seguido você por toda parte. Sou estorvo para você e me odeio por causa disso. Eu não devia ter tido vontade de ter um filho seu. Eu não sirvo para você. Cíntia. 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 Esqueça isso. Está fazendo mal a você mesma. Sim. Tenho que esquecer. Tenho que voltar sozinha para Paris, como você disse. E não enlouquecer enquanto espero por você. Esperar, esperar. Não percebeu que está mentindo? Não estou mentindo. Não, ainda não é mentira. Não será mentira até você ir e descobrir que não voltará mais. E que irá ver o mundo todo, mesmo que... Nosso amor tem que acabar. Sabe, eu acho que a música me agrada muito. Está bem, a música me agrada muito. Isso tudo me faz muito feliz. Mas me assusta. Vamos convidar o dançarino para a nossa mesa? Os modos dele serão distintos quanto os seus? Acha que ele perguntará se estou acompanhando a Aaron? Aquela mulher pode arranjar alguma confusão. Vamos nos divertir, querido. É muito ruim. Você com sua ambição, eu com minha culpa. Uma porção de coisas horríveis. Por que é que protegem os cavalos nas toradas? Eu já expliquei isso. Diga de novo. É para que o cavalo não se machuque? Ou será para que os espectadores... não vejam como são os cavalos por dentro? Sim, é para proteger os espectadores. Eu sabia que você não ia gostar dos cavalos. Mas eu adoro cavalos. Eu sei como é que os cavalos se sentem... com suas belas proteções que disfarçam para os espectadores. Você devia pôr miseiras em mim para me proteger, meu querido. Cíntia, você quer, por favor, parar com essa conversa? Sim. Eu não devia falar tanto. É uma das coisas que eu não devia fazer. Com licença, por um momento. Está bem, minha querida. Eu voltarei no segundo. Bravo! Desculpe, devo recusar. Harry Street. Quero enviar isto depressa, por favor. Imediatamente, Sr. Street. A senhora partiu, Sr. Para onde foi? Não sei. Não há muito saio com o dançarino. Deixou o buracado? Ela disse para lhe informar se perguntasse... que não devia procurar por ela. Disse que não vai voltar mais. Aqui, patrão. O senhor está pronto para a barba? Onde está a senhora? Onde está a senhora? Ela saiu para caçar um pouco, patrão. Ah, sim. Ela saiu para matar alguma coisa. Ela mata muito bem. Sim, patrão. Mas uma festa acaba e é agradável ser confitale. Olhe, patrão, a senhora já vem vindo. Ah, sim. Lá vem vindo ela. Acho que me darei bem com ela, como com mais nenhuma. Pronto para a barba? Ela é uma mulher esplêndida em todos os sentidos. Se eu fechar os olhos, ela irá embora. A senhora... A senhora... A CIDADE NO BRASIL Alô? Alá. Foi um belo tiro. Bem na anca. Sabe que você atira muito bem? Como está se sentindo? Melhor. Achei que você ia melhorar. Estava dormindo quando saí. Quer que chame Molo? Não, ele quer me barbear e eu não quero conversar. Todos devem ter com quem conversar. Ele é o público perfeito. Não entende uma palavra do que eu digo. E além disso, não brigamos. Nós não vamos mais brigar mesmo que estejamos nervosos. Não precisa mais te assustar por minha causa. Eu não estou assustada com você. Nunca estive. Quer me chamar se precisar de mim? Está bem. Pode voltar quando quiser. Molo. Sim, patrão. A barba. E não. Vocês africanos é que sabem tratar as mulheres. Compram uma por umas vacas. Seja lá o que for, que usem como dinheiro. E se ela não satisfaz, pedem o dinheiro de volta. Nós usamos nossas emoções. E se não dá certo, não devolvem coisa alguma. O patrão não fica quieto, se mexe demais. Claro, claro. O patrão se mexe demais. Há muita coisa que é demais. Sabe, filho, houve uma mulher. E que mulher? Escrevi um livro sobre ela também. Outra mulher? Outro livro. O Chapéu Vermelho, Gohan Street. Não era sobre a Espanha, África ou qualquer coisa do gênero. Mas nele extravazei a amargura que sentia, a mágoa. E um pouco de humor negro apenas para atingir algumas na viviera. E encontrei alguma coisa, filho. Encontrei o sucesso. Você nada muito bem. Naturalmente, tendo um incentivo. Nadando para você, querido. Na sua vida, faz tudo bem assim? Nada melhor. Oh, não, Henry. O que é que há? Parece que está com medo de alguma coisa. Medo de você. Ora, o que é isso, querida? Nadei até aqui para lhe dizer que mudei meus planos. Você não vai partir esta noite. Não? Nade ao redor e diga, por que acha que não partirei? Porque você corre por aí afora e o que acontece? Só preguiça. Se você tem que escrever, eu tenho uma máquina em casa que pode considerar como sua. Você tem algumas outras coisas em casa que eu gostaria de considerar minhas. Não deixarei partir, querido. Não posso deixar você partir. Condessa, não há outra igual a você. Suba aqui para o barco, vamos. Oh, não posso, Harry. Sou quase sem roupa. Vamos, suba. Não, não, por favor, querido. Aqui não, não. Acho que era o desembaraço de Liz que a tornava tão atraente. Ela era alguma coisa para ser caçada, para ser capturada. A Condessa Elizabeth. Foi divertido, filho. Foi um período bem alegre. Não, 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 não Seria muito mais delicado se você dissesse, querido. Não sou de muita conversa. Diga pelo menos que não gosta disso. Mas eu gosto imensamente. Admito que fiquei um pouco chocado. Não se incomoda de responder uma pergunta? Claro que não. Qual é a pergunta? Para que você a queira sim? Concordo que é bonita para se ter em casa, para a Hera. Sim. Ah, eu acho que ainda não os apresentei. Beatriz, este é o tio de meu noivo. Senhor Suí. Encantada, senhor. Beatriz, há um som celestial nesse nome. Dante, compreende? Sim, querido, eu sei. Beatriz, você é divina? Sim, monsieur. Aposto que sim. Diga-me, tio Bill, ou eu posso chamá-lo de tio Bill? É claro. Está planejando se demorar nesta visita a Hera agora que volta da Índia? Receio que não. E você? Não estou visitando o Hera. Ele que está me visitando. Bem, mesmo assim, deve ser uma delícia para vocês dois. Achamos que sim. Ao olhar para ela de novo, surgiu-me uma outra pergunta. Tão interessante quanto a outra? Quando você e Harry se casarem, quantos filhos pretendem ter? Por que não vai perguntar a ele? Eu vou. Por falar nisso, onde está o gênio no momento? No estúdio. Provavelmente fazendo alguma coisa construtiva. Eu gosto daqui. Não incomodo vocês? Queira desculpar. Diga-me, ainda não deu o nome a ela? Tem alguma sugestão? Ceres, a deusa da fertilidade. Você... Madame? Sim? O vendedor está lá embaixo. Obrigada. Com licença. Por que não a termina para mim enquanto vou lá embaixo? Muito bem, entre. Eu vou parar. Se fizer isso, é o meu retiro. Deixe-me só sentar aqui em paz neste canto. Bela vista. E tem que ser. Custa um dinheirão. Já viu, Liz? Falando do dinheirão? Não, estava falando em Liz. Caso com ela, rapaz. Fará um bom negócio. É, que quero ensinar com isso. Posso entrar? Você está em toda parte, não é, querido? É o único atributo que posso dividir com o Todo-Poderoso. Anjo, está falando alguma coisa muito importante? Confidencialmente, Condessa, não pode ser menos importante ou mais mal cheiroso? Que tolhiste. Estava escrevendo uma entrevista comigo mesmo. Sobre o tema sucesso. Veja, veja. O último livro vendeu outros cem mil, diz aqui. Ora, isso é agradável. Hollywood deseja. Dizem que filmarão com a garba. Bem, isso eu devia alegrar você. Ah, porque é que sempre me cerco de mulheres que gostam de abrir minha correspondência. Você recebe cartas tão fascinantes, querido. O Cosmopólico quer uma outra série de histórias curtas do Smart Set também. Pagam bem, dizem eles. Por que eu vou me sentir culpado se as pessoas estão dispostas a pagar bom dinheiro pelo que eu produzo? Deus por satisfeito. Ninguém pagaria nada pelas minhas. A não ser a alguns museus e talvez, talvez bibliotecas. Isso significa que resolvi me fixar e acabar com aquele museu. Que excelente notícia. Quer dizer que vamos vê-lo com frequência, querido. Quando estiver em Paris. Meus ossos não se sentem bem entre antiguidades, a não ser nas terças-feiras. Na avenida Presidente Wilson. Larry, meu caro rapaz. Eu também vou sair. Está aqui, senhor. Ah, pode por aqui. Sim, madame. Está aqui o que a senhora pediu. Encontrarei a porta. Imagina o que esperam ali. Por que diabos você não me faz o favor de dizer a verdade? Que verdade? Que você acha meu livro horrível. Que tudo que eu faço não vale nada. Vem para agradar, César. Não para aborrecê-lo. Muitos homens invejam você. Vive de modo bem agradável. Conhece as pessoas mais interessantes do mundo. Tudo isso é liso também. Você é moço. Goza de boa saúde. Simpático. Elegante. Venha me ver breve, meu rapaz. Oh, Harry. Tem caçado ultimamente? Não, por que pergunta? Isso é mal. Um homem não deve perder a prática das caçadas. Eu tinha tudo o que um homem desejaria ter. Fama, sucesso. Meu nome estava nos jornais. Meu rosto em todas as revistas. Mas... Onde estava a Cíntia? Muitas pessoas me pediam autógrafos e me apontavam na rua. E por que ela não voltou para mim? Afinal, eu gritei por socorro, dando o endereço americano obtido com a Emile. E então, minha querida Cíntia, nunca mais consegui matar a solidão. Só pude torná-la pior. Todo mundo com quem estive só me fez sentir sua falta. E o que você fez não importa. Eu não posso me curar do amor que sinto por você. Um dia, ao sair do Ritz... ...segui uma mulher que pensei ser você. Eu seguia qualquer mulher que pensasse ser você. Com medo de ver que estava enganado. Com medo de me desapontar novamente. Sim? Queira me desculpar. Pensei que fosse outra pessoa. Alguém que eu conheci. Eu peço desculpas. Não quis incomodá-la. Uma senhora com a família. São filhos de meu irmão. Ora, por que eu estou dizendo isso? Não é Harry Street o escritor? Não é sei o que tem acertado. Acho que lamento não ser a pessoa certa. Cíntia Green, Hotel Florinda, Madrid, Espanha. Sr. R Street, Vila de Carpentine, França. Alguma coisa interessante? Rotina. Algumas contas interessantes para você pagar. Eu falei dessa carta que você quer esconder. Querido. Querida. Oh, Pupi. Oh, Anjo. Chega no momento oportuno. Bem, vejamos. Eu acho que ainda não conhecem meu noivo, Sr. Street. Princesa von Stephan Grand de Poire. Muito prazer. Muito prazer. Igualmente. Como patrono das artes, eu... Se deixe que Charles sirva um drink. Meu devotado noivo e eu estávamos no meio de uma conversinha. De quem é esta? Ah, Cynthia Green. Hotel Florida, Madrid. Deve ser uma moça chamada Cynthia Green. É uma de suas fãs? Não será a última, espero. De Madrid. Meu querido e devotado noivo tem tantas fãs. E eu sou uma delas. Eu simplesmente devorei seu último livro. Espero que não lhe tenha dado indigestão. Esta carta é assim tão importante, Harry? Não. Não tem a menor importância. Ótimo. Então não deve se preocupar com ela. Qual a sua? Qual a sua? O que está fazendo? O que acha que vou fazer? Para onde pretendi ir? Eu não deixarei você partir. Você disse que não era importante. O fato em si não é importante. O que é? Ouça, amigos. Meu querido, pare e escute. Por favor, pare e ouça, sim? Fale, estou ouvindo. Eu sei que às vezes eu acabo com os seus nervos. E às vezes você acaba com os meus também. Eu sei que às vezes eu... Às vezes eu não sirvo para você. Conheço meus erros. Mas eu adoro você, querido. Adoro mesmo. Eu o amo mais que posso. E se há alguma coisa que o esteja aborrecendo profundamente... Se há alguma coisa me aborrecendo. Então me diga. Está fora de dúvida que... O fato do aeroplano ser mais rápido que o cavalo... Não prova necessariamente que o mundo está ficando melhor. Não, eu falei sobre nós. Conosco não há o menor aborrecimento, garanto. Para onde vai? Vai partir para Madrid? Talvez eu vá para Madrid. Mandarei um postal para você. Oh, Henry. Está com um ar tão feroz. Não seja tolo. Querendo bancar um cavaleiro em busca do Santo Graal. Talvez você tenha razão. Talvez eu me ache um cavaleiro em busca do Santo Graal. Bolas, Henry. O mesmo para você. Com franjas enfeitando. Bolas, Henry. O mesmo para você, Condessa. Minha Cíntia não estava no Hotel Florinda em Madrid... Nem em outro lugar qualquer. A guerra civil havia se fixado em Madrid. Antes de saber disso, já estava carregando uma arma. E antes não estivesse. Minha Cíntia não está. Quando... Minha Cíntia não está. Eu não entendo em inglês, senhor. Com permissão. É porque o caminho está muito malo. Vamos, camaradas! Vamos! A hora da glória e do triunfo é nossa. Queria estar de volta em Detroit. Você é americano, não é? Sou. Queria estar em Detroit, onde estava quando fui atirado nisso. Eu só me levantei e fui metido nisso. Acredito nesta encrenca toda? Não. O que está fazendo aqui? Camaradas, é hora do triunfo. Eu morreria de visto. Companhia! Adelante! 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 Acredita! readersc deriv Colombia Oh, meu Deus, eu não posso continuar aqui, ajude-me. Eu preciso sair daqui. Mãe de Deus, ajude-me, eu não aguento mais. Quero sair daqui, ajude-me, por favor. Meu Deus, Harry, Harry. Oh, meu Deus, por favor. Em seu coração dolorido, por favor, ache lugar para minha prece. Oh, meu querido. Tenha coragem, Cíntia, tenha coragem. Está muito ferida. Não, tanto como os cavalos. Oh, Harry. Oh, meu querido. Coragem, meu amor, coragem. Não espere. Harry. A barrigada. Oh, meu querido, acreditou em minha carta? Claro que acreditei. Sobre a criança também? Sobre a criança também. Ajudem aqui, ajudem! Querido, eu me enganei. Sobre a criança. Sei que Deus vai me punir. Você. Você. Em sua infinita misericórdia, ele me defenderá. Pá de oleiros, ajudem! São os seus amigos, já vamos! Aqui! Estão chegando. Minha querida, querida, você me... Me perdoará uma porção de coisas. Oh, engraçado. Quando você me toca, eu ainda estremeço. Eu poderia estar morrendo. E se você me tocasse, eu ia estremecer. Não vai morrer. Depressa, está atacando de novo? Vamos. Aqui, aqui. Vamos, depressa! Já veio contra-ataque, vamos! Vamos. Vamos, ajudem! Depressa, depressa! Não, não, não vou ser deixada de novo. Não podemos ficar, vamos! Por favor, espere! Vamos, mais um pouco, depressa! Meu amor! Para onde vai, covarde? Estão batendo seus irmãos. Não, não, não... Mestre... 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 Tchau, tchau e se vieram. Música 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 Lamento se eu fiz esperar, mas ele esteve tão mal. As pessoas em geral o incomodam. Por aqui, senhor. Tio Bill, eu vim o mais depressa que pude, assim que recebi a carta. Ah, meu rapaz. O que significa isso? Um pouco doente, nada importante. Bem, então vamos chamar um bom médico. Ora, 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 médicos. Um homem sábio disse que se todos os remédios fossem jogados ao mar, seria um péssimo dia para os peixes. Não se preocupe comigo. Estarei em excelentes mãos, dentro em breve. E quanto a você, Harry? Não parece feliz. Estou muito bem. O que esteve fazendo esses anos todos com você mesmo? Tem viajado. Andei por aí. Por onde quis. Onde, 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 onde? Diga, onde? Nada que valha a pena. E se isso lhe interessa mesmo, eu vi as sete maravilhas do mundo. Não são tão maravilhosas. Então você não viu muito bem. Você tem caçado? Caçado? Sim. Ora, e por quê? Eu sou um sujeito pago pelo mundo para levar boa vida. Divirto as pessoas com meus contos. E posso fazer isso com a mão esquerda, ficando com a direita livre para outras coisas. Destruí meu talento. Não usando. Traí-me a mim mesmo. As coisas em que eu acreditava. Bebi. Perambulei. Meu orgulho e preconceitos Vagaram por aí à toa. Que é isso? Um catálogo de livros velhos? Harry. Certa vez eu cacei. Na Espanha. Pelo santo grau. Mas roubaram-no. Quebraram-no em mil pedaços. O grau? Por que devo acusá-los? Eu a matei. Eu... Eu não entendo. Bem, Harry. Na sua ausência, eu mantive comigo mais que pude. O último. Não odiou? Eu adoro tudo o que você escreve, Harry. Mas não pode acabar de ver. Pegue esse meloque aí. É para você. Nele você encontrará a herança que lhe deixo quando eu descansar os meus ossos entre as outras relíquias que houver. Mas eu não preciso de coisa alguma. Tenho certeza. Os direitos autorais são muito bons. Isso é uma consequência do sucesso. Mesmo quando se é um fracasso, temos a fama por um momento. Há mais uma coisa sobre fama transitória que não nos conduz a lugar nenhum a não ser a sarjeta. Bem, não é dinheiro. Não é nada... material. Eu pensei sobre o que deixar para você. finalmente escrevi uma coisa. Um enigma. Um enigma? Eu não quero que você leia antes de minha partida. Porque você pode perguntar a resposta. E eu não saberia responder. Mas se você a procurar, ela o salvará. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos ao Capitólio. Mas que diabo de caixa é essa? O que é que passa? Lugar muito fino, Jack. Boa noite, monsieur. Que vejo. Harry! Ô, rapaz. Jovem Harry. Quanto tempo. E este lugar aqui, hein? Este lugar parece magnífico. Não mudou em nada. Mesmo cheiro, a mesma sujeira. É o mesmo lugar maravilhoso. Com licença, esta nova maldição. Ah, não, 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 não. Deixe, deixe. Mas por que deixou fazer modificações aqui? Quem permitiu que estragasse tudo? Aqui não se muda nada. Não temos freguesia. Mas não mudamos. Ah, veja. Reconhece o mesmo. Ah, é porque foi conservado no álcool. Sabe, seria uma boa ideia para nós também, hein? Quer saber? Quando você veio aqui, não era mal. Quero saber? Quando eu vim aqui, foi uma noite, lembra? Quando eu vim aqui... O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Tem razão. A gente olha para trás e o que vê? Só as nossas costas. Devemos pensar no futuro. É, eu recebi uma herança. Ele recebeu uma herança? Oh, que milagre. Oh, eu adoro você. Eu também adoro você. É um enigma. Quilimanjaro. É uma montanha coberta de neve. Com 19.710 pés de altura. E dizem que a mais alta montanha da África, próximo à aba direita, existe... a carcaça de um leopardo... erregelado. Em toda aquela neve. Ah, sim, nos fizeram acreditar. Afinal, o que foi que ele disse? Alguma tolice que não entendemos. Esse cara, a biruta de sozinha. Vamos falar para ele. Ah, espera um pouco, espera um pouco. Ainda há o final. Ninguém sabe explicar... o que o leopardo procurava... naquela altitude. É uma história que não satisfaz. Acaba muito mal. Mas, afinal, o que o leopardo estava fazendo lá? Este é o enigma. Se eu puder encontrar a resposta, acho que receberei o prêmio. Vamos, vamos, vamos nos divertir juntos. Talvez ele tenha seguido pela trilha errada acompanhando algum rastro. E aí se perdeu e morreu. Uma solução muito fácil, Emil. Para ele... e para mim. Um dia a dia... um dia... e para mim. Um dia... um dia... um dia... um dia... um dia... Alessandra? 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 Claro. Obrigada. Estou enganado? Não é o Sr. Harris Street, o autor que encontrei na Place Van Damme? Sim, eu sou o Sr. Harris Street. Estou perdido. Agora... Você... Você... Você é muito bonita. Desculpe, minha querida Cíntia. Mas esta noite... Estou um pouco pior que durante muitos outros anos. Precisa descansar, Sr. Harris Street? Sim, precisa descansar. Precisa de uma porção de coisas, Sr. Harris Street. Eu... Eu... Preciso... De você. Quer tomar alguma coisa? Quem foi que disse? Vou tomar um drink. Por que não bebemos juntos? Chame Molo. Vocês se entendem melhor. Molo. Sim, patrão. Whisky solo. Sim, patrão. Em qual delas estava pensando, Harry? O que quero dizer com qual delas? Em Cíntia ou em Liz? Por que acha que sempre sabe tudo? Talvez estivesse pensando sobre mim e você. Não. Não sobre nós dois. Pelo menos se quer ser sincero. Isso mostra como você se engana a meu respeito. Estava pensando em como nos encontramos. Uma ponte perto de Notre Dame. Quando você pensou que eu fosse Cíntia. Harry, você jamais me perdoou por não ser ela. Não foi? Quero continuar discutindo este assunto. Em que mais você pensou sobre nós dois, Harry? E nós tivemos uma paixão no começo. Uma paixão mesmo. É, nós tivemos, eu sei. Bem, mas nós não éramos mais crianças. Sabíamos o que queríamos. Por que de repente quis vir para cá? Eu mereço que você seja honesto. Por que quis vir para cá é o ponto capital de toda a história. Por que eu queria encontrar a resposta do enigma? Só isso. Sobre o leopardo que perdeu o caminho. E eu acho que se tivesse seguido o rastro errado... Estivesse em perigo. Então eu voltaria para a selva de onde parti. Devia ser bom aqui. Tinha que voltar para cá. E pensei que desse modo pudesse voltar ao treino. Trabalhar por minha própria alma. Como um alpinista trabalha seu corpo... Para poder subir a montanha. Eu teria feito isso... Se há duas semanas aquele desgraçado não tivesse me agarrado. Esse animal joga por aqui todas as noites. Há duas semanas. É ele que faz tanto barulho durante a noite. Não me preocupo muito com ele. Sabe o que foi que esse animal disse para mim? A hiena? Está ficando tarde demais para mim. Piadista, é? A última piada da noite. Meu querido, você está... O que foi? O que foi isso? Nada. Como está agora? Muito bem. Ainda vivo. Não. Quer comer alguma coisa? Não. O pão ajudaria você a ficar forte. Não preciso mais de forças. Não me diga que ignora isso. Eu não descobri tudo. Exceto quando irá acontecer. Tente, querida. Tente, querida. Eu sei. Sabe mesmo? Sei de quase tudo agora. Exceto uma coisa muito importante que você deve me dizer. Harry foi inteiramente por causa dela que aquele tempo foi o melhor para você. Quem? Cíntia, por quem você me tomou duas vezes. Foi por ter sido mais feliz ao lado dela. Você pensava assim por ter vindo comigo para cá. O que é que você pensa? Você sempre foi uma mulher de consideração. Nunca me comprou nada. Sempre gostou de coisas novas e exóticas. Não sei bem. Deve haver mais alguma coisa, se é que pode se lembrar. Convenci o editor a lhe dar orientamento. Orientei você. Controlei-o. Por quê? Porque era a única chance para você. E porque seria a única para mim. Eu pensei que se estivesse aqui com você, e seu trabalho progredisse, você voltasse a ser feliz. Comigo aqui. Não faça com que eu perca o meu orgulho. Não faça com que eu perca o meu orgulho. Parece que só agora estou conhecendo você. Você não é um fracassado, querido. Só porque ficou desapontado consigo mesmo, com algumas coisas que escreveu, não é ser um fracassado. Você deu muitas coisas às pessoas, e a mim também. Você é uma grande mulher. Que pena só ter descoberto isso agora. Eu o amo, Harry. Eu o amo com todo o coração. E ainda teremos muito tempo para aproveitar. Você devia ter deixado Marcas pelo caminho ao passar. Se tivéssemos tempo... Teremos tempo de sobra. Você vai viver. Você tem que viver. Tempo de sobra. É por isso que eles... se sentam nas patas traseiras. Não nos enganemos. Teremos. A porta pode se abrir de repente para o nada. E a morte pode estar lá fora esperando. E se um homem não faz o que pretende fazer... O que é que ele é? O que ele é que ele é? É o que ele é que ele é. A direção de aossa traseira, onde você passa o que ele só é tador. Quando ele está saindo de uma seca, O que ele tem que fazer? O que é que ele é, Ele é o tio do rapaz que salvei do hipopótamo. Mande embora, não precisamos dele. Eu ouvi dizer que estou doente com maus espíritos. Quero mandá-los embora. Mande-o embora, Harold e Mary Pia. Mande, doutor Pastor, sentar. Por favor, mande-o embora. Jumbo, boa noite. Jumbo, muito tarde. Ele está comendo uma raiz especial para pastores espíritas. Agora vai chacoalhar aquilo que tem nas mãos. Ali ele tem uma dúzia de sementes e de ossos nas pernas. De aranhas, cargarugas, fantasmas e não sei mais o quê. Pelo jeito como as jogar no chão, poderá fazer um diagnóstico de todos os meus... Continue, continue. Finalmente sinto-me cansado. Malone, Congoni, para a tenda. Quando, Andani? Não quero ir para a tenda. Desprestas, para a tenda. Vamos, vamos. A noite está clara. Não há ameaça de chuva. Vai fazer o que eu disser. Ah, que vida. Nunca se pode viver como se quer. Nunca se pode morrer como se quer. É o que eu disser. A espada, a espada. Vamos lá. Me faz sentir muito alegre. Estamos... Estamos fora... Desta guerra. Estamos... Estamos fora... Desta guerra. Molo. Mimina cuja mensal. Soldados mortos... Usando roupa de ballet. Ma futa... Ma futa... Bongo. E zizi... Calistana. Desculpe, mas eu não consigo entender. Eu... Eu quero... Escrever sobre isso. Eu já vi o mundo mudar. Não apenas os lugares... Mas as pessoas... As pessoas mudarem. Eis minha dúvida em escrever. Eu... Estive nisso. Estive nisso. Eu estive nisso. Eu estive... Eu estive... Por um milhão de anos. Pode... Anotar meu ditado. Ah... Não... Eu nunca aprendi. É tudo muito simples. Não haverá mais tempo a ser. Acho... Que posso dizer tudo... Em um... Parágrafo. Se eu puder... Escrever. Ei... Ei... Oh... 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 Eu vou sentir sua falta. Eu sei. Eu sei. Eu só tenho os primeiros socorros. O que é que ele vai fazer? Encher de pó de cavalo? Querido. Ou de pelo... De caldo de leopardo... Pobre velho... Querido, por favor, escute. Você disse que em certos lugares de sua perna não sente mais nada. Certos lugares... Diz aqui no livro que é um tipo de paralisia dos vasos sanguíneos. Podemos usar compressas quentes para ativar a circulação. Você diga a ele para usar o remédio do leão. Querido, não faça piadas com ele. Ele só quer ajudá-lo. E eu estou tentando fazer o que posso. Eu também estou tentando fazer o que posso, querida. Faça isso mesmo, Harry. Harry, oh, disse Rolly. Com uma faca quente, na área do ferimento, cortar e aplicar. Ah, Deus! Tại de roussa! Deixe-o sozinho. Deixe-o comigo. Deixe-o comigo. Querido, pronto. Pronto, querido. Está tudo bem. Saia. Saia. Uma febre. Maligna. Querida, está me ouvindo direito? Está? Estou. Meu amor, há um enorme tumor na sua perna. E eu vou abri-lo. Você? Acha alguma coisa estranha? Sei, querido. A morte está perto de nós. Você acha que poderia chegar tão perto e eu nem perceber? Jamais acreditei nisso. Jamais acreditei. O que foi que... O que foi que eles disseram? Sobre os ossos e... Uma caveira. Depois... Veio com uma cuia. Não de água, mas... De vento. A hiena... Aproximou-se dela como se... Fique que acabe. Fique que acabe. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está vindo! O que é o sabido? Querido! Está aí! Querido! Está aí! O que é o seu cor, Harry? Está aqui! O que é isso? Ela, olhe-me! Olhe, olhe-me! Olhe para aquela água, querido! Para aquela água! Olhe, olhe-me! Olhe, olhe-me! Olha isso, rapaz! É isso, rapaz! Olhe, olhe-me! Olhe. A CIDADE NO BRASIL